Olá galera, tudo certo? Bom, chegamos para o nosso segundo vídeo, a nossa segunda aula. Na aula passada a gente falou sobre PROC V e na aula de PROC V, em um determinado momento, eu falei sobre CIFRÃO, a importância de travar uma referência de célula ou um intervalo de célula. Bom, é importantíssimo conhecermos sobre a ferramenta que eu vou falar na aula de hoje. Essa ferramenta é o CIFRÃO e o CIFRÃO é utilizado para travar as referências. Como assim travar a referência? Bom, criamos uma função linda, maravilhosa, essa função foi feita para uma determinada célula, eu não quero refazer essa função 10, 15, 20 vezes. Eu quero aproveitar essa função e quero arrastar ela para outras células. O problema é que nem sempre toda função eu posso simplesmente arrastar. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Como tratar esses parâmetros, né? O que deve travar e o que não deve. E como travar? Esse é o detalhe. E a ferramenta se chama CIFRÃO. Vamos nessa? Muito bem. Eu separei a planilha aqui da aula passada. Na planilha da aula passada eu criei um PROC V. E nesse PROC V eu disse que eu não podia arrastar diretamente a função. Porque se eu simplesmente arrastar, sem ter cuidado algum em ter que travar algum parâmetro, ele faz isso aqui. Deu um erro, o ND, mas o que seria esse erro aqui? Deixa eu dar dois cliques para você entender melhor. Veja que quando eu arrastei a minha função para baixo, os meus parâmetros, as minhas referências de célula, elas também baixaram. E quando baixaram, vejam que o meu valor procurado, que agora é 2, ele acabou ficando de fora da minha matriz. E lógico, ele não conseguiu localizar esse valor e não vai conseguir trazer o nome desse meu cliente. Este é o problema que nós temos que aprender a resolver com o CIFRÃO. Vejam que na célula de baixo, ele continuou arrastando. E se eu procurar os valores 1, 2 e 3, ele vai continuar não conseguindo trazer. Vejam. 1, 2, 3. Tudo isso porque esses três códigos acabaram ficando de fora da nossa matriz tabela. Bom, e agora? Como resolver esse problema? A ferramenta que resolve esse problema se chama CIFRÃO. E é o CIFRÃO mesmo, aquele mesmo que nós utilizamos quando queremos fazer referência, símbolo de moeda e tal. Mas como utilizar essa ferramenta? Bom, o nosso primeiro desafio é conseguir interpretar que parâmetro deve ser travado e que parâmetro não pode ser travado. Vejam nesse exemplo aqui de baixo, do PROC V, que quando eu arrastei para baixo, o meu valor procurado baixou. Mas vejam que bom que ela baixou, né? Porque ela saiu do contrato 4, foi para o contrato 10, depois foi para o contrato 2 e depois para o contrato 3. Isso, para a nossa função, foi excelente. Evitou que eu tivesse que ir célula a célula alterando o meu valor procurado? Bom, e a matriz tabela? A matriz tabela também baixou. Mas quando baixou, ela foi deixando gente de fora. Ela foi deixando os meus clientes de fora. Isso fez com que alguns dos meus clientes não fossem localizados. Então, vejam bem, levando em consideração o PROC V, para o valor procurado, foi ótimo que ele baixou. Mas para a matriz tabela, foi péssimo que ele baixou. Então, nós temos que aprender a travar, no caso do PROC V, a matriz tabela, para que a matriz tabela permaneça fixa e que todos os clientes façam parte da minha procura. Esse é o nosso desafio. Eu separei aqui outras duas funções para nós avaliarmos isso também. Vejam, eu tenho aqui o CONT C e tenho aqui o SOMA C. Se eu arrastar o CONT C, vejam, já no segundo exemplo. Quando eu arrastei, o meu critério baixou. E ele ter baixado foi ótimo. Fez com que ele deixasse de contar crédito, que foi a primeira linha, para contar dinheiro. E isso foi perfeito. Já o intervalo não poderia ter baixado. Pois quando baixou, deixou o meu critério fora dele. Vejam que a palavra DINHEIRO acabou ficando fora do meu intervalo. Isso porque quando eu arrastei uma célula para baixo, ele deixou a primeira linha de fora. Certo? Então, o que nós temos que aprender aqui é travar o parâmetro correto. Já vimos que não existe uma receita de bolo para cifrão. Não tem como eu determinar uma regra dizendo que sempre matriz tabela, sempre critério, sempre intervalo. Não, não tem. Então, nós temos que aprender a interpretar. E não adianta pensar que... Ah, eu não preciso aprender cifrão. Ah, as minhas funções não precisam de cifrão. Não. Não adianta, sabe por quê? Toda função de nível intermediário e avançado vai exigir de você, no mínimo, uma interpretação do parâmetro. Uma interpretação é preciso ou não preciso travar. Esse é o desafio que você terá daqui para frente. E para poder encarar esse desafio, nós precisamos aprender a colocar o cifrão. Para você poder interpretar e poder colocar essa trava na função de vocês. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar um determinado intervalo de célula aqui. Vou colar em uma nova planilha. Porque o que eu quero fazer aqui é tentar dar uma desenhada no que de fato acontece. Eu, então, vou criar agora uma referência de célula. Uma referência de célula é eu dizer que uma determinada célula será igual a uma outra célula. Nesse caso, eu vou dizer que a célula E11 será igual a célula B3. Vejam que ele criou essa referência, correto? Eu agora vou dar um Enter. E quando eu dou um Enter, ele cria referência. Essa referência está dizendo que a célula E11 será igual a célula B3. E de fato foi isso que aconteceu. Certo? Bom, eu agora vou selecionar essa mesma célula e vou arrastar. Eu vou arrastar para baixo primeiro, certo? Vejam que quando eu arrasto para baixo, a minha referência, que era a célula B3, virou B4, B5, B6, B7 e B8. Vejam que o número foi mudando de acordo com a linha que eu baixei. Se eu arrastar para o lado, o meu B3 vira C3, D3 e E3. Certo? Bom, então, já vimos que as referências se adaptam de acordo com a direção que eu arrasto. Seja mudando o número da linha ou mudando a letra da coluna. Agora eu quero ensinar a vocês a travar. E como eu havia falado agora há pouco, para travar uma referência de célula, eu preciso usar o cifrão. Mas como assim usar o cifrão? O cifrão, ele será aplicado na frente do que eu quero travar. Mas o que eu quero travar? Ah, eu quero travar agora a linha. Se eu quero travar agora a linha, eu preciso colocar o cifrão na frente do número. Vejam que a minha letra não tem trava nenhuma. A minha letra está sem cifrão. Mas o meu número está com o cifrão. Eu vou dar um Enter. Vou retornar a minha célula. E agora vou arrastar essa mesma célula. Quando eu arrasto, percebam que a minha referência a B3, ela permanece para todas as células, justamente em função do cifrão que eu coloquei na frente do número. Essa mesma célula, se eu arrastar para o lado, vejam que ele vai continuar mudando. Então, o meu B3 continuou virando C3, continuou virando D3 e E3. Para ele travar também a referência de coluna, eu vou precisar colocar o cifrão na frente da letra. Eu, então, coloco o cifrão na frente do número e na frente da letra. Com esse tipo de trava, eu posso arrastar a minha referência para qualquer direção e vejam que ele vai manter a mesma referência para todas as células. Certo? Muito bem. Lembrando que na hora de arrastar, eu posso arrastar uma referência de célula para baixo, para a direita, para cima também. E tudo isso é feito no mesmo quadrado, tá pessoal? Ó, ó, levo o mouse naquele quadrado do canto inferior da célula e arrasto para a direção que eu quero, segurando o botão esquerdo no mouse. Certo? Muito bem. Vamos aplicar agora, esta ferramenta, à função PROC V, que eu mostrei agora há pouco. Essa função, quando o arrastamos, vimos que a matriz tabela está baixando. Chegamos à conclusão que a matriz tabela, ela não pode baixar. Certo? Eu vou retornar à célula que eu fiz a função e quando a gente coloca cifrão, a gente precisa ter esse cuidado. Certo? É, não adianta querer colocar cifrão em uma função que nós já arrastamos, em uma função que já está errada. O cifrão, ele precisa ser colocado na função correta, porque ele vai manter. Ele vai manter a função correta, ou, se já estiver errada, ele vai manter a função errada. Correto? Muito bem. Eu, então, preciso colocar cifrão e a forma mais fácil de colocar cifrão é usando uma tecla de atalho chamada F4. A tecla F4, ela coloca cifrão, mas para isso, precisamos dar dois cliques na célula que queremos colocar o cifrão. Vejam que ele me mostra a legenda dessa minha função. Eu preciso levar o mouse sobre o parâmetro da legenda que eu quero colocar cifrão. Já chegamos à conclusão que o parâmetro que precisa ser travado é a matriz tabela. Eu, então, vou dar um clique no texto matriz tabela que eu tenho na minha legenda. Percebam que, quando eu faço isso, o Excel seleciona o intervalo de célula referente à matriz tabela. Eu, então, vou apertar na tecla F4. Pois, quando eu aperto na tecla F4, percebam que ele coloca cifrão no início e no final do intervalo, na coluna e na linha. Vejam, se eu apertar mais uma vez no F4, percebam que o tipo de cifrão muda e ele vai passar a colocar cifrão só na linha, tirando o cifrão da coluna. Se eu apertar mais uma vez no F4, ele vai colocar cifrão na coluna. E, se eu apertar mais uma vez, ele vai tirar o cifrão. Então, a cada clique no F4, ele vai alternar o tipo de cifrão. Eu, agora, vou dar um Enter e vou arrastar a célula que eu acabei de colocar cifrão. E, vejam que, agora, mesmo arrastando, a minha matriz, ela se manteve para todas as células. Certo? Espero que a ferramenta cifrão tenha ficado clara para você. Espero que todas essas dicas de como colocar cifrão e das formas mais fáceis de colocar cifrão tenha ficado clara para você. E, caso não tenha ficado clara, ou caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, faça o comentário no vídeo. E continue nos acompanhando aí pelo blog, porque a nossa meta é aprender muito Excel. A nossa meta é ficar fera. Vamos nessa? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.